Música Filho de um armênio, como a Cearense, nasceu em Goiás, mas foi aqui no Rio que construiu sua carreira artística e política. A nossa entrevista de hoje é com Stepan Nessessian. Stepan, muito obrigada por nos receber aqui na sua segunda casa, podemos dizer assim, né? Casa dos artistas, né? Pois é. Nossa casa. Quando você veio para o Rio de Goiás, você já tinha pretensões artísticas? Não, nunca tinha pensado. Lá eu estudava, trabalhava já, trabalhei num jornal, fui auxiliar de revisor, fiz tudo no jornal. E foi assim, minha escola foi esse jornal lá em Goiás, o Jornal 5 de Março que chamava. E eu participava de um movimento estudantil em Goiás, naquele período conturbado de 68, 69, foi logo que eu entrei para o ginásio. E por uma série de circunstâncias teve um momento em que eu precisei sair de lá para vir aconselhado a ficar um tempo fora de Goiânia. Porque, por incrível que pareça, a repressão lá era tão violenta e vários amigos secundaristas presos, torturados, mortos, né? E aí falou, olha, vai passar uma temporada no Rio de Janeiro aqui, já morava uma irmã, que estavam aqui duas irmãs minhas mais velhas, que conheciam o pessoal. E eu vim aqui por acaso, para ficar. E aí o Xavier de Oliveira estava fazendo teste para o Marcelo Zona Sul. Mas eu não fui fazer o teste, um primo dele me chamou, vamos lá para ver como é que é. Aí eu fui lá no teatro, quando terminou o teste, todo mundo, aí o pessoal, faz aí. Eu falei, ah, vou fazer, faz Goiânia, de brincadeira. Eu acabei que fiz e acabei sendo escolhido. Então foi o destino mesmo que me fez. E aí na estreia do filme, o Reginaldo Faria estava lá e já me chamou para fazer outro filme. Aí eu fiz outro, aí a televisão chamou e, como eu digo, vem enganando todo mundo até hoje. Mas na televisão você também começou com o pé direito, logo contracionando com o Grande Hotelo. Como é que foi essa experiência? Foi uma novela marcante, essa bandeira 2, do Dias Gomes, falando sobre... E eu era o jovem lá que fazia o Romeu e Julieta com a Elisângela e tal. E na novela eu fiz com 17, eu sabia que eu não tinha feito muito bem. Eu tinha problema de voz, que o microfone naquela época você tinha que projetar quase como se você estivesse falando em teatro. E os atores naquela época também se comprometiam a falar e as pessoas entenderam. Nós não estávamos nessa fase agora que o som, a captação de áudio é maravilhosa. E quanto melhor a captação de áudio, menos os atores que estão falando. Porque agora todo mundo acha que interpretar... Tem que botar a legenda. Você falou que o Brasil mata em vida os seus atores. Você está falando dos idosos e a falta de oportunidade na TV e no cinema? Eu tenho a impressão que, de repente, por alguma razão, alguém fica esquecido na temporada e aí é como se aquela pessoa não trabalhasse mais, tivesse desistido. E é pelas mínimas coisas. Eu me lembro de uma ocasião que alguém foi chamar uma atriz, um ator, foi chamado para fazer um trabalho e estava com pneumonia. Eu falei, não, eu não estou com pneumonia. Uma pneumonia que foi tratada em uma semana, dez dias, não sei o quê. Uns quatro meses depois, eu estava na reunião e alguém falou, e é fulano, está com pneumonia. Eu falei, pô, então já morreu o cara com pneumonia. Mas é um negócio que vai espalhando, entendeu? É um ator que um dia está mal e que erra dez vezes o texto, não sei o quê. Aí o assistente de produção, de direção, que está ali, não sei o quê, numa outra reunião, fala e fulano, e se fosse você, não chamava não, não decora mais de jeito nenhum. Então são maledicências e coisas que vão espalhando. Então, às vezes você para de chamar as pessoas e as pessoas estão aí prontas para trabalhar, estão com vontade de trabalhar, estão com saúde para trabalhar e não conseguem mais e vão ficando afastados. Isso é prática. Eu, por exemplo, quando eu encontro, eu converso e tal, eu estou falando da juventude com quem eu estou trabalhando o tempo todo, gente nova e tal, e eu começo a contar história e começo a perguntar, sabe quem foi o Dona Elza Gomes, o Rodolfo Arena? Sabe quem foi Enriqueta Breba? Sabe quem foi? Pessoas que nos deixaram há dez, quinze anos e que eram pessoas atuantes em televisão. E a ideia do Retiro é um pouco essa, manter viva a memória dessas pessoas, a história delas? Poderá ser ainda muito mais. A história do Retiro é uma história muito bonita, é uma instituição quase centenária e que veio lá de trás, que muita gente, muito pouca gente sabe que um dos motivos que o Retiro dos Artistas foi fundado é porque até o governo Vargas, em 1931, os artistas brasileiros, as companhias teatrais brasileiras, elas não podiam se apresentar nos grandes teatros. Teatro Municipal, João Caetano, Carlos Gomes, esses teatros eram reservados para as companhias estrangeiras, porque as companhias brasileiras eram consideradas de segunda categoria. Tanto que o caminho que o teatro encontrou foi se apresentar no circo. O circo era dividido. A primeira parte era para apresentar uma peça e a segunda parte era para o espetáculo circense. E acontecia um fenômeno que as companhias estrangeiras, italianas, portuguesas e espanholas, elas viajavam pelo norte, desciam, Amazonas, Belém, que tinha um grande teatro, e terminavam a temporada no Rio de Janeiro. Aqui eles encerravam a temporada. E era muito comum que o produtor, quando encerrava a temporada, pegava o elenco principal, a diva, mais quatro, cinco pessoas, e ia embora e abandonava aqui o resto da companhia. Então, você via muitos espanhóis, portugueses, italianos, abandonados na Praça Tiradentes. A companhia foi embora. Para não pagar a passagem de volta dos caras, os caras iam embora, abandonavam. E aí, a partir disso, desse fenômeno, um grupo de artistas, nós precisamos criar um lugar que possa ajudar e abrigar. Tanto que, se você pegar historicamente, a maioria dos primeiros moradores do retiro eram espanhóis, portugueses. A ideia era criar uma instituição que as pessoas colaborassem e que um dia pudesse, no caso, vir morar aqui, mas, principalmente, que os que pagassem pudessem sustentar aqueles que tinham necessidade, ou que ficassem sozinhos, ou doentes, ou sem família. E essa era a ideia, a solidariedade, que eu acho linda. E é uma das coisas que eu argumento muito, que eu falo com os colegas. Eu falo, olha, não é possível que há 90 anos atrás, nas condições mais difíceis, um grupo de artistas se juntou e conseguiu construir isso aqui, com todas as dificuldades. E não é possível que, 100 anos depois, a gente não consiga sequer manter. Então, é algo que eu lanço, que eu falo, mas que eu não fico insistindo. Eu acho que, cada dia, tem mais alguém que tem uma consciência que se vê e percebe a importância dessa instituição. Agora, Estepão, você sempre conjugou a sua vida artística com a vida política, que começou até antes da artística, começou bem cedo. Como é para você se dividir nessas duas funções? Eu sempre via, como eu estava dizendo, eu não conseguia me ver fora de um contexto, na vida de um contexto político. Agora, a gente tem que perguntar assim, qual era a essência da política para mim, desde o movimento estudantil, etc.? O que todos nós sonhávamos? O que levava uma pessoa a falar assim, eu gosto de política? Era algo que estava muito próximo do sonho, da transformação. Não é, comparando com hoje, essa estreiteza, essa miudez, esse guetinho, essa coisa horrorosa em que se transformou a atividade política parlamentar no Brasil de páginas policiais e de trama de poder, etc., tal, de aposta na divisão das pessoas. Não, não era isso. O que a gente imaginava era, olha, nós todos como sociedade, através da política, podemos transformar. Você foi eleito vereador duas vezes, foi deputado federal e não foi reeleito como deputado federal e se viu até envolvido num caso de corrupção com o Carlinhos Cachoeira. Você acha que a política mudou muito? Você está decepcionado com ela? Eu me recuso a dizer que eu sou decepcionado porque esse negócio de decepção é para quem é ingênuo, é para quem... Eu fui a uma festa de debutante, cheguei lá e era outra. Eu sabia das mazelas que tem na política. Eu fui muito feliz como vereador aqui, cumpri seis anos, que foi quatro anos no primeiro mandato, dois anos no segundo, e aí me candidatei e fui eleito deputado federal. Fiquei feliz aqui com o meu trabalho, eu me sentia atuante, eu achava que eu estava cumprindo de alguma maneira com todas as dificuldades, etc., e tal, mas conseguia conviver bem, trabalhar direito e tal. Aí fui ser deputado federal. Eu, como deputado federal, eu não tive a mesma felicidade que eu tive como vereador. Até porque você leva um tempo quando você chega na Câmara, como se você saísse de uma escola pequena, são 51 vereadores, e ir para um lugar que tem 500 e pouco. Eu fiquei demorando um pouco a pegar isso e comecei a me identificar mais com as comissões. Eu fui para a Comissão de Educação, que era junto com a Comissão de Cultura. Eu fiz o meu primeiro projeto, foi criar a Comissão Permanente de Cultura, que aconteceu dois anos depois, não no meu nome, mas em nome da presidência da casa, mas o projeto era o meu e está lá. E apresentei o máximo de projetos, a tramitação é difícil, etc., e tal. No meio dessa história, quando eu estava começando a me situar, eu sempre fui muito amigo, eu sou de Goiás, eu tive vários amigos, e entre os meus amigos, eu tinha conhecido, meu era o Carlinhos Cachoeira, cuja família tinha jogo do bicho, em Goiás, antiga, e depois ele foi para outros ramos, de construção, etc., etc., mas com quem eu mantive minha amizade. Não só com ele, mas com todos os bicheiros do Rio de Janeiro, esses mesmos bicheiros que no carnaval várias pessoas da sociedade, governadores, etc., abraçam, fazem questão de cumprimentar, e que depois esquecem. Mas eu tenho algo comigo que eu jamais vou mudar. Eu não troquei minha vida por me dar bem profissão, porque eu nunca vivi de imagem. E eu nunca mudei minha agenda de amigos. Amigo meu que é vagabundo é meu amigo até hoje, amigo que é bicheiro é amigo até hoje, quando vai preso eu vou na cadeia e visito. Agora, eu desafiei, desafiei ou desafio, qualquer pessoa que saiba, que alguém saiba de uma conversa, qualquer coisa relacionada à vida pública, para atender o interesse de qualquer tipo de pessoa, inclusive qualquer tipo de empresa, de empresária, etc. Mas eu não vou mudar os meus relacionamentos. Eu estava precisando de uma grana só para mostrar que eu tinha um dinheiro para fazer um negócio, e eu, pô, quem vai me emprestar rápido, Carlinhos, pô, me empresta uma grana, eu te pago a semana. Só que quando ele foi me emprestar o dinheiro, eu não precisava mais. Mas aí ele tinha feito o depósito. Eu pedi a ele, de onde veio o depósito, o que ele fez, qual era o dinheiro dele, esse é o problema dele com os outros. Tanto que ele me emprestou o dinheiro na sexta-feira, na segunda-feira eu devolvi o dinheiro. E aí foi quando surgiu o tal do escândalo da Delta, etc, etc, e tal, e, pô, entre os envolvidos apareceu o meu nome. Aquilo ali foi mortal para mim, foi um... me deu uma tristeza, foi uma depressão horrorosa, assim, de pessoa, eu desanimei da vida pública. Eu falei, pô, porque foi na contramão de tudo que eu fiz durante a minha vida pública. Eu fui vice-presidente da Câmara dos Vereadores. Eu convivi na Câmara dos Vereadores com vereadores assassinados e presos até hoje. Eu convivi com todo tipo de bandidagem, esse tempo todo. E eu fui eleito vice-presidente da Câmara quando o meu partido só tinha um vereador e eu. E eu fui eleito por unanimidade vice-presidente. Tamanha confiança que as pessoas tinham me convivendo e me relacionando com todo mundo. Mas, mesmo assim, eu consegui, naquele momento, pegar toda a documentação, todos os extratos bancários, o dinheiro que o Carlinhos mandou para eu comprar uma frisa para ele do Carnaval. Eu fui na Liesa, peguei os comprovantes, peguei aquela documentação toda, que era o que eu tinha que fazer, e entreguei. Meu advogado entregou na Procuradoria-Geral da República e, mesmo no intervalo do julgamento do Bensalão, disso eu dei sorte, sou feliz por causa disso, porque tem processo que está rolando até hoje, o Procurador-Geral da República, de posse daqueles documentos todos, ele analisou e pediu o arquivamento imediato e pediu ao Supremo, e o Lewandowski, no intervalo de uma sessão de julgamento do Bensalão, pegou e falou, não, isso é um absurdo, e tirou e saiu. Mas aquilo, sai o processo, mas a marca, a dor, a agressividade, as pessoas adoram quando alguém honesto é colocado sob suspeita, porque tem uma coisa assim, ah, tá vendo, vagabundo, é igual a todos, e não sei o que. Então, eu tive muito isso. E no momento que eu não queria mais, foi impressionante, assim, a insistência com que a arte foi me pegar e trazer. Aí eu falei, pô, te trouxe Chacrinha, né, que está sendo um sucesso e você está retornando. Estou fazendo, como dizem alguns, o maior sucesso teatral da temporada no Brasil, que é esse musical de Chacrinha. O meu filho foi assistir o Chacrinha, aí quando terminou, ele foi numa estreia, o teatro inteiro, aplaudindo de pé, não sei o que, aí eu saí, encontrei, aí ele pegou e falou uma coisa, o Rodrigo, ele falou pra mim, ele falou, pô, eu falei, e aí gostei, pô, o espetáculo é lindo, tudo é bonito, mas pô, a minha emoção é outra. Pô, eu estou vendo você de novo, como você deve ser tratado, é aplaudindo de pé, não sei o que, ele brincando assim comigo. Como é que foi a construção, assim, desse personagem? Você ficou lá estudando, porque um dos maiores elogios da crítica e tanto do público é a semelhança que você tem com ele. Como é que foi o seu processo de criação? Você ficou assistindo coisas, você chegou a ver no Chacrinha alguma coisa parecida com você? Pelo contrário, eu até falei com o Andrusha quando ele me chamou, eu falei, Andrusha, eu não sou bom imitador. Não, mas você não vai imitar. Eu falei, eu não sei, porque tem vários atores que imitam muito bem, não sei o que. O Andrusha tem o poder de convencer a gente também. Aí eu peguei e falei, pô, eu vou nessa. Mas eu sabia de uma coisa, que as pessoas precisavam acreditar no Chacrinha, mas precisavam acreditar no Abelardo Barbosa. Porque, pô, eu ali com a cartola, com a buzina, sempre fica parecido, mas logo em seguida eu entro só de cueca. Cuecão, samba canção e um boné na cabeça e o óculos dele. E eu falava assim, se as pessoas não acreditarem no Abelardo dentro de casa, não vai ter vida, o Chacrinha. E é isso que, graças a Deus, a crítica, o público principalmente, e a família do Chacrinha toda, que foi muito generosa, no sentido de que não só se emocionaram muito, como todos eles, da viúva, a dona Florinda, aos filhos, todos eles foram muito carinhosos e deram uma demonstração de emoção violentíssima para mim, porque eles se derreteram de chorar. O Jorge fala para mim, o Leleco fala a você, pô, está fazendo coisas que meu pai só fazia dentro de casa. O Jorge fala, eu venho ver, porque é uma maneira de eu matar a saudade do meu pai. E todos os artistas que trabalharam com o Chacrinha e que foram ao espetáculo, é tudo, se emocionam muito quando sobe no palco e encontro o Chacrinha que eu estou interpretando. O Fábio Júnior quase não conseguiu cantar, a Xuxa quase não conseguiu cantar de tanta emoção, o Ger Adriane, a Wanderleia, o Ney Mato Grosso, o Zeca Pagodinho, todos os artistas que subiram no palco até hoje, a Elke Maravilha, a Rita Cadillac, pessoas que conviveram muito com o Chacrinha têm essa sensação de que estão revivendo uma coisa. e o público também tem essa sensação de que estão revivendo. Bom, Stepan, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. Que agradeço. e o público também também tem essa sensação Legenda Adriana Zanotto